Essa é esta feira, no intervalo das nove às doze horas, sensivelmente. E hoje é terça-feira, estamos a produzir a segunda edição da semana. Por sinal, também é a segunda edição para o mês de junho. O nosso convidado, o próximo convidado para esta manhã, é o pastor Luciano Longanda, que vem em nome do projeto Minha Família, Meu Tesouro. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Adil da Costa, bom dia aos nossos ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade. Pois, falar da família é falar exatamente da sociedade. Perfeitamente. Mais uma vez, obrigado por esta oportunidade. Estamos aqui hoje para podermos olhar para o nosso dia a dia. Como disseste muito bem, estamos a mentorear um projeto denominado Minha Família, Meu Tesouro. Quando nós nos referimos, ou seja, falamos da família, nós estamos a nos referir justamente da sociedade. Porque não há sociedade sem família, não há igreja sem família. A família, como a definição mais simples, a família é o núcleo, a família é a vida, a família é a base, tudo começa no seio da família. E quando se falha na família, falha-se em tudo. Então, daí que quando eu ouço falar sobre a família, procuro prestar maior atenção, porque nós lidamos diretamente com elas dentro da igreja, a qualquer parte onde nós vamos, pelas ruas onde nós passamos, nos deparamos com homens, os quais foram criadas imagens e semelhança de Deus. Daí nós, quando tratamos sobre a família, claro que nós, eu tenho dito sempre que nós precisamos olhar para aquilo que é a essência, ou seja, o mentor da família, o dono da família, o autor da família, que é Deus. Daí que nós precisamos olhar para aquilo que as Sagradas Escrituras nos mostram. Exatamente. Hoje elegemos um tema que, para já, reflete aquilo que é o mês da criança. E quando estamos a falar de crianças, estamos a falar daqueles que amanhã serão adultos. Daí o tema, a educação familiar como pilar para preparar os adultos do futuro. Que reflexão é que podemos fazer à volta deste tema? Obrigado. Aproveito já também mandar uma saudação especial a todas as crianças que nos estão a acompanhar agora, especialmente aquelas que estão hospitalizadas e nós desejamos rápidas melhoras. Aquelas que sofrem por várias situações, pedimos a Deus que possa ajudá-la. E aos pais, às mulheres guerreiras que batalham sempre, estão sempre ao lado dos filhos, a nossa saudação extensiva. Educação família como pilar para preparar os adultos do futuro. Olha, como dissemos muito bem, a família deve ser vista e entendida também como uma comunidade de vida e de amor. É um núcleo, como já nos referimos. Quando nós estamos a falar sobre educar, estamos a nos referir de instruir, instruir a criança, ensinar a criança, doutrinar a criança. Como a palavra diz em Provérbios, capítulo 22, versículo de número 6, diz que ensina o menino no caminho em que deve andar, para que quando crescer não se desviara dele. E quando nos referimos sobre pilar, vou trazer aqui linguagem mais simples. Se nós queremos edificar uma casa com qualidade, a primeira coisa, nós precisamos ver a qualidade do material que vamos usar. Não sou arquiteto, não sou pedreiro, mas tenho amigos arquitetos, um dia já fui ajudante de pedreiro. E precisamos também saber a planta do que nós queremos construir. Daí vem a questão do conhecimento. Quando a Bíblia diz lá em Euseias 4, 6, um texto bastante conhecido por todos nós, acredito eu, que o meu povo foi destruído e é destruído porque lhes faltou conhecimento. Pilares seguros para um edifício seguro. E quando nós não notamos, não estudamos, não verificamos o material que nós estamos a usar para edificar, para construir um edifício, claro que a qualquer momento esse edifício vai desmoronar. Daí então nós olhamos que tipo de educação nós estamos a passar aos nossos filhos. Primeiro, eu sou fruto de uma relação, sou fruto de uma educação. E como fruto desta educação, hoje não apenas sirvo aos meus pais, mas tenho a obrigação de servir à sociedade. É dentro da família onde tudo começa. E eu trouxe aqui três elementos essenciais que podem ajudar o desenvolvimento de um indivíduo. Dentre vários, eu destaquei. Primeiro está a família. Tudo começa na família. Em segundo lugar está a igreja. E em terceiro lugar está a escola. Recentemente, acredito que antes de ontem, se a memória não me fala, fiz uma publicação na minha página e eu coloquei uma questão. Que família estamos criando? Nós olhamos hoje, Dino, para esses três elementos principais, estão ameaçados. Hoje, ainda esta manhã, espero não ser verdade, pronto, eu partilhei lá na minha página, onde circula nas redes sociais, nem tudo que lá circula é verdade. Onde um pai, de 41 anos, não é? Engravidou a filha de 19 anos e a filha de 21 anos. Pronto, disse aqui. Esperamos que não seja verdade, mas eu partilhei. Porque, sendo verdade como não, essas coisas estão a acontecer. Nós estamos a ver. Um pai engravida a filha e essas duas filhas deram a luz. Vão chamar quem é o pai? Avô? Pai? A pergunta é, qual é a sociedade que nós estamos a preparar? Esses filhos, amanhã, hão de crescer. Como é que estarão preparados para poderem encarar a sociedade? Como é que estão preparados para amanhã instruir, poderem formar também a sua família? Esta é a primeira instituição que nós encontramos, que já está em perigo. Hoje, os pais, nós os pais, muitos, assim posso dizer, não tenha tempo de sentar com seus filhos. Não tenha tempo de instruir os seus filhos. Por quê? Porque, se nós olharmos bem, é na família onde os filhos recebem os impulsos necessários. Para fazer o quê? Para conhecer a finalidade da sua própria vida. Precisamos saber por que nós estamos a viver. E isto parte dentro da família. Quem deve passar esta informação, do valor à vida, são os pais. E hoje nós encontramos pais brigando. Pais separados. Não sou psicólogo, mas eu lido com muitos deles. Como pastor, temos esse papel de fazer, de lidarmos também com a própria psicologia. Como é que pode ser o desenvolvimento de um filho que cresce, ou seja, de um filho de pais separados? Vou lhe dar um exemplo prático. Eu vi isto ontem. Numa das ruas, não vou aqui citar. Enquanto eu caminhava, encontrei quatro, cinco meninos. Estavam ali, não digo até discutir. Um dizia que, olá, este carro aqui é igual ao do meu pai. O outro também, eu, por ser a minha área onde estou a procurar ser formado, tão logo que eu encontro crianças a fazerem um tipo de brincadeira, eu presto atenção. E prestei atenção. No meio dos cinco, um estava assim, bem calminho, e chamou minha atenção. Eu queria ouvir uma palavra daquele rapaz. E, de uma forma assim, de brincadeira, eu fui lá. E tu, não dizes nada? Ele diz assim, Fiquei triste. Não arrependi por ter perguntado. Ele diz que o meu pai já morreu. Você nem imagina o que eu senti. Eu disse, meu Deus, por que eu fiz essa pergunta? Automaticamente, você consegue ver a diferença daqueles filhos que têm pais e daqueles que não têm. Este respondeu, disse que o pai já morreu. Mas hoje nós encontramos filhos, órfãos, com pais vivos. Os pais estão aí a deambular. O pai não quer saber se tem filho, não quer saber se o filho estuda. Hoje, nós encontramos, várias vezes já presenciamos assuntos do gênero, em que mulheres ficam grávidas, depois de dar a luz, pega a criança, ou mata, ou põe no saco, põe no contentor, deita. Há quem abandona a criança à sua sorte. Estas crianças, passo aqui a redundância, que são crianças hoje, amanhã serão adultos. A nossa pergunta é, eu não vou dizer que crianças estamos a preparar, que adultos nós estamos a preparar para o futuro. Estamos a preparar adultos frustrados, adultos delinquentes, e ali nós vamos comprometer a própria sociedade. Ou seja, vamos comprometer a nossa província. Vamos comprometer o mundo inteiro. Vamos olhar hoje, estou a falar na qualidade de pastor, agora. Vamos olhar hoje para aquilo que são as nossas igrejas, não todas, mas para aquilo que são as nossas igrejas. Muitas, de igreja não tem nada. Aquilo é brincar mais piquenique do que outra coisa. De igreja não tem nada. É na igreja onde vais ouvir que o pastor engravidou a fiel. É na igreja onde vais ouvir que o pastor fez uma pregação, inventou a pregação dele, fez a psicologia, estudou a mente dos crentes, por causa da vulnerabilidade dos fiéis, da preocupação dos bens materiais. Então ele, olha, para você ser abençoado, já ouvimos vários desses episódios, em que as pessoas hoje, eu acredito no poder de Deus, acredito no poder das Sagradas Escritas, acredito na palavra de Deus, que Deus cura, Deus salva, Deus liberta. Não precisamos forçar Deus para fazer isso. Ele é soberano, ele faz quando quer e a quem ele quer, por intermédio da fé. Mas hoje nós encontramos, vou usar aqui uma frase que eu já usei. Hoje encontramos igrejas que parecem ser yasse. Igrejas que parecem ser táxi. Você entra naquela igreja para falar com o pastor e consulta. Você tem que pagar dois mil, falar com o pastor. Depois de falar, o pastor passa a receita. Olha, você precisa comprar um frasco de azeite, precisa comprar um saquinho de sale, precisa trazer uma camisa branca, precisa trazer uma fotografia. Durante sete dias nós vamos fazer um trabalho. Mas cada dia, durante esses sete dias, até terminar, são os tenta mil kwansa. Para quem está aflito, para quem está preocupado, claro que vai fazer de tudo para ir dever dinheiro, colocar em risco a sua própria família, por causa da aflição que está a passar, e vai dar o dinheiro ao pastor. Pronto. Pastor não diria. Mercenário. Esse aqui é um mercenário. É lobo. Usa a Bíblia para enganar. A pergunta é, que crentes nós estamos a preparar? Que futuros pastores nós estamos a preparar? E eu tenho dito sempre, precisamos prestar maior atenção. Não tenho medo de dizer isso. A Bíblia é um mundo. A Bíblia, quando lemos a Bíblia, não podemos interpretar como se fosse um jornal, ou um livro qualquer. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela deve ser entendida do ponto de vista espiritual. Porém, nós precisamos saber que há textos poéticos, textos líricos, na Bíblia. Nós precisamos saber contextualizar, mas muitas das vezes pegamos textos isolados e pregamos ela da sua forma. Estou a falar sobre a igreja, que é outro elemento que molda o caráter. É através da palavra de Deus. Para quem está frustrado, por exemplo, alguém está desesperado, vive deprimido, por causa do comportamento dos pais. A depressão hoje está ali. Muitos jovens estão frustrados na vida, resultado daquilo que é o nosso comportamento como pais. E ele depois ouve uma pregação, ouve uma mensagem. Olha, único refúgio aqui para a minha solução. Eu vou a uma igreja. Vou pedir que o pastor ore por mim. Dei a instrução. O indivíduo já está frustrado, lhe traz mais a mensagem de prosperidade, dízimos e oferta. Nada contra. Mas a forma como nós transmitimos a palavra. E vamos ao terceiro, que é a escola. Desculpa dizer isso, nós ouvimos, assistimos várias vezes. Onde o professor engravida a aluna. Onde o professor, para a aluna aprovar, tem que se deitar com ela. Onde o professor, para o estudante aprovar, tem que pagar. Vamos lá. O mesmo indivíduo sai de uma família desestruturada, frustrado, vai para a igreja frustrado, encontra o pastor frustrado também, que saiu de uma família desestruturada, sai da família frustrada, vem da igreja frustrado, sai frustrado da igreja, vai para a escola frustrado. A pergunta é, que indivíduo nós estamos a instruir? Que sociedade nós estamos à espera para que seja saudável? Não digo até recomendação, não diria. Não sei qual é o português que eu vou usar. Só ao longo deste mês, serão muitas das vezes que nos lembramos das crianças. Há crianças que nos estão a acompanhar a essas horas, não sabem se tem pai, não conhecem os pais, mas a mãe conhece, não quer falar. E muitos desses filhos que nós estamos a preparar, os empurramos na escola e imputamos a responsabilidade de moldar o caráter da pessoa dentro da sala de aula. É o que nós encontramos, o filho, ou seja, o estudante, a faltar respeito a quem? O professor. O fiel, a faltar respeito a quem? O pastor. Eu tenho dito o seguinte, esta é a minha filosofia. Eu não me impressiono com quem prega muito. Eu não me impressiono com quem fala línguas estranhas, não me impressiono com isso. Não me impressiono com quem ora e as pessoas caem, isso não me impressiona. Porque a Bíblia fala sobre as coisas espirituais. Hoje tem muitos, desculpa dizer isso, mas é verdade. Muitos dos pastores, muitos dos líderes, que recebem feitiço para hipnotizar as pessoas, enganar as pessoas. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, para quem entende e estuda a palavra de Deus, está diante de um, como já disse, um mercenário. Eu me preocupo quando alguém prega bem, instrui bem, fala bem a palavra de Deus. A primeira coisa que eu me preocupo com ele é, como é que este pastor, como é que este obreiro, cuida bem da sua esposa. Porque não adianta nada ser boa pessoa aqui, falar bem aqui, procurar instruir os outros, enquanto a minha família estiver desestruturada. Tanto mais que Paulo, em 2 Timóteo 5, 8, diz que se alguém não tem cuidado da sua própria família, este tal negou a fé. É pior que um ímpio. Logo, a nossa maior preocupação, não é só olharmos para o mês de junho, como o mês da criança. A criança deve ser prioridade. Há tempos falamos aqui sobre os nomes. Eu recebi muitos telefonemas. E foi bom. Há quem está com um filho, 5, 6 meses em casa, não tem nome. Porque estão à espera do pai, para vir dar nome. O pai também não conhece a casa de quem ele engravidou. Essa é a sociedade que nós estamos aí. Porque se encontraram na antena, se encontraram no mercado, se encontraram na marginal, saíram da marginal para a pensão. E o bebê saiu um pensador. Porque saiu dali. Depois, o que acontece? Nem a esposa, não diria a esposa. Até namorada também, não sei qual é o termo que eu vou usar. Nem sabe quem ele engravidou. Se sabe, não sabe a casa dele. Os nossos filhos hoje estão assim. E fica aí à espera, porque depois publica. Começa a dar algumas indireita. Você não presta. Não sei quem está. E há quem publica mesmo a cara do indivíduo. Vem dar nome à criança. E ele finge que não está a ver nada. Por quê? Não tem noção da responsabilidade do filho que ele trouxe ao mundo. E hoje, quando nós olhamos para esses elementos todos, não precisa ser apenas o dia, como é que diria? O dia, o mês de março, ou seja, o mês de junho. Hoje, se prestar atenção, ninguém fala mais nada das mulheres. Fala-se pouco, porque estamos a esperar o próximo ano, o mês de março, para poder falar sobre as mulheres virtuosas. Ninguém fala nada do pai. Uma vez eu já preguei. Falamos tanto de mulher virtuosa. Onde estão os homens virtuosos? As qualidades dele. Por que nós devemos instruir as crianças? Para podermos reconhecer o sentido do bem comum. E hoje, quando alguém, uma criança encontra as ferrográficas do outro, caiu, ele apanha e entrega. Aprendeu em casa. Eu disse a semana passada. Muitos dos ladrões, muitos dos gatunos, os que estão a roubar, não aprenderam na rua. Aprenderam em casa a roubar na pasta do pai. O pai, por ser alguém que falta-lhe princípios ou valores de autoridade para colocar regras em casa, deixou o filho mimoso. E hoje temos muitos mimosos a roubarem. Começaram em casa. Muitos hoje não estão a conseguir lidar com as suas esposas porque não aprenderam em casa, não tiveram pai. Não é porque o pai morreu. Não. Muitos dos pais, estas horas, estão mesmo a me acompanhar. Outros até perderam o número dos filhos que têm. Perdeu a conta. É como se fosse a construir uma casa. Já não sabe. É preocupante. E dissemos. Que Namíbe teremos. Que Angola teremos. Que mundo nós estamos à espera. Desassociou-se. Hoje está a retirar-se algo de importante que é a palavra de Deus. Para muitos, pregar a palavra, levar o filho para a escola, é fanatismo. Ou seja, para a igreja, é um fanatismo. Você não vai à igreja. De um lado, demos razão por causa daqueles fatores que eu já mencionei aqui. Que muitas, deixa aqui, deixar claro. Muitas das denominações de igreja, não tem nada. Muitos dos pais, de pais, dizem, não tem nada. Não é porque não tem salário. Não. Tem. E, não digo ir mais além. Educar um filho, não necessariamente lhe dar tudo o que ele necessita. É saber colocar os limites. Eu dizia, acho que foi a semana passada, um pai tem de aprender a dizer não. Em Mateus 5, 37, diz que o vosso falar seja sim, sim. Não, não. Porque o que passar disso é de procedência maligna. Quando se diz sempre ao filho sim, sim, sim. Ele aprende, ele pensa que é com facilidade que se alcança as coisas. Hoje, há filhos que estão a querer, que os pais morram rápido para deixarem herança. Ele já ocupa, esse carro é meu, essa casa é minha, esse telefone é meu. E o pai está a ouvir. O pai pensa que aquilo é só, só passou. O que que lhe passa na mente? Como você não está a morrer rápido? Ele vai procurar vários mecanismos. Tem tirado o caminho. Por quê? Ele pensa que, falamos há tempos atrás sobre os telefones. Hoje, há pais, que o telefone dele é de botão. De botão mesmo. Mas compra um iPhone, se é Pro Max, se é Pro Mic, a não ser, essas coisas assim, eu não entendo melhor. Entrega o filho, porque exigiu tanto. Quero telefone, Pro Max, pai. Nem sabe o que que o filho está fazendo com aquele telefone. Ah, pai, quero... Onde é que está o não? Colocar limites. Que base nós estamos a preparar? É necessário criar alguma regra rígida? Ou é necessário voltarmos ao tempo em que uma palmatória era permitida até mesmo nas escolas? A Bíblia, em provérbios, fala sobre a vara. Diz que não retira a vara ao seu filho, nem com isso ele morrerá. A questão também, diria que... Perdão. Não é só a vara. A pergunta é, quem vai dar a vara a essa criança? Não tem pai. Pai não está aí. A mãe não quer dizer que não está ali, porque a mãe tem de sair às cinco horas para procurar dinheiro para dar de comer a essa criança, porque é da responsabilidade dos pais sustentar. Trazer comida é responsabilidade do pai. É ser responsável. Isso não se negocia. A mulher é auxiliadora. Nós, como homem, nosso trabalho é este. Atribuímos a responsabilidade, pronto, o lado educacional, o lado emocional, é responsabilidade da mãe, está bem. Mas que mãe é esta que terá tempo de sentar com o filho, sabendo que ela estando sentada, não haverá nada para comer. O filho é o caderno, é a bata, é a agulha para cozer a bata, é o botão, é o registro. É triste dizer isso, mas é triste mesmo, é lamentável, que há crianças hoje que nas suas cédulas não tem nome do pai. Nem imaginas os transtornos que isso irá causar. Hoje há filhos, desculpa, mas essa é a verdade. Cinco filhos. O primeiro, o último sobrenome, é Tivanja. O segundo, o último sobrenome, é o nome do Dino. O terceiro, ninguém dá nenhuma explicação, mas na medida que eles vão crescendo, vão começar a ver o sobrenome. Como é que esse Deletivanja, esse aqui é o Dino, esse aqui não sei o que, esse aqui não sei o que, ninguém dá explicação. E quando pergunta tanto, apanha. Se voltarmos àquilo que nós já passamos, hoje há um erro que está a se cometer, pronto. Erro, não diria, de retirar a vara aos filhos. Eu já falei sobre o mimo. Hoje nas escolas, se o professor ralha, não é bater, ralhar o estudante, e esse estudante ir direitamente ao pai e dizer assim, papá, o professor ralhou-me, virá o pai, o tio da criança, a mãe da criança, o vizinho deles, e outro grupo, para virem atacar o professor. Por quê? Porque ralhou. O meu filho não pode apanhar ralhete. Isso faz malhamento. Isso é frustrante. Quantos frustrados nós temos? Quantos de nós apanhamos dos nossos pais, aquilo você chegava atrasado. Uma saudação à minha professora da primeira classe, professora Ayrda Mucupa. Foi minha professora da primeira classe no município da Matala. A professora Ayrda puxou-nos nas orelhas. Hoje estamos aqui, não morremos. Você chegava em frente do quadro, havia lá dois buraquinhos, tinha britas. Você chega atrasado, não batia. Chega em frente, ajoelha com uma pedra aqui, uma pedra aqui. Amanhã já não atrasa mais. Hoje nós temos estudante, professor está a dar aula, ele está no Facebook. Professor está a dar explicação, telefone está a chamar, está a sair. E é mesmo esse estudante, que é crente na igreja. E hoje encontramos crentes, telefone a chamar, ou seja, na igreja, telefone a chamar. E às vezes é o próprio telefone que está a chamar, é do pastor. Em frente do altar o telefone do pastor está a chamar, na igreja. É falta de educação. Quantos de nós entramos dentro da igreja com a pastilha na boca? Mastiga a pastilha. Quantos de nós falamos com o nosso superior, com o nosso pai, com as mãos no bolso? Quantos de nós falamos com o nosso pai com a pastilha na boca? Quantos de nós o pai está a falar, nós demos as costas? São coisas que nos passam. Às vezes há que o pai não presta atenção a esses detalhes. Porque ele está bem apressado com os negócios dele, está apressado com o dinheiro, está apressado com os empreendimentos, está apressado. Ele esquece o bem precioso que é o filho. Hoje, pronto, não quero passar aqui a imagem de santo. Eu tenho meus defeitos, tenho minhas falhas, tenho também os meus problemas, mas isso não me tira o direito de falar aquilo que é verdade. A palavra de Deus deve ser pregada. E quando falamos de educação, a palavra de Deus está cheia. A palavra, o livro de provérbios, está cheia de princípios. E Paulo, quando escreve aos Efésios, capítulo 6, diz que vós, filhos, se desobedientes aos vossos pais, para que se prolonguem os vossos dias na terra. Quantos dos nossos filhos hoje estão a perder vida nas estradas, por causa de fazer racha, não sei se é racha, com as motas? Quantos filhos hoje estão a perder vida nas estradas, por causa do excesso de velocidade? Por que querem fazer desafio na estrada? Agora, esse é o modo de pendurar-se na grelha das motorizadas. O que eu aprendi sobre a grelha, a grelha é para grelhar peixe. Grelha não é para sentar. Eu aprendi isso. A grelha é para pôr o peixe e põe no fogareiro para grelhar o peixe. E hoje os filhos sentam na grelha, estão a ser grelhados bem na estrada. Muitos dos que estão a nos ouvir hoje, partiram as colunas, partiram as pernas. Esses tiveram sorte. Outros estão a essas horas nos cemitérios, já não nos jovem mais. Morreram por causa de sentar a onde? Na grelha. E muitos de nós queremos moldar o caráter do filho, hoje já adulto. Enquanto criança, nós temos de ensinar. Aqui, há outro elemento, Dino. Que é, Paulo fez 1 Coríntios 11. Diz que, sedes meus imitadores. Eu enquadro, e tenho dito sempre, os filhos não aprendem apenas ouvindo. Vou dar um exemplo. Exemplo? Não diria. Já disse há bem pouco tempo. Não adianta nada ser um bom pastor, ter paciência de conversar com as irmãs da igreja, duas, três horas sentada com elas a conversar, lhes instruir. Enquanto não tenho tempo, nem um minuto, de ouvir a minha esposa. Estou a fazer o quê? Nada. Eu devo ter carinho, devo ter consideração, devo ter respeito pela minha esposa. Porque de lá, é ela que cuida da minha roupa, é ela que faz o funge, só para não falar sobre outras coisas. É tanta... É ela que cuida, que senta com as crianças. E quando nós não sentamos hoje com nossos filhos, amanhã nos vão dar trabalho. Hoje, se nós, pronto, esta é uma verdade. Quantos dos nossos filhos estão presos hoje? Não é de uma forma injusta. Por causa da cangonha. Aprenderam aonde a fumar? Vezezá. Que aprenderam conosco? Nossos pais? Quantos hoje estão nas cadeias porque tiraram a vida de alguém, assaltaram alguém, mas estavam embriagados? Aprenderam aonde? Nas nossas casas. É hoje que os pais não dão dinheiro aos filhos para ir comprar caderno, mas dão dinheiro ao filho para ir comprar de besta. Para ir comprar cerveja. Ele vai comprar. Ele pensa que aquilo é normal. Por quê? Ele está a aprender olhando, vendo. Uma vez eu já disse. Queres ser bem cuidado? Queres ser bem tratado? Queres ter consideração pelos teus filhos? Uma tarefa muito simples. Cuida só bem da mãe deles. Quando você cuida bem da mãe dos teus filhos, que é a tua esposa, eles estão a ver. É a mãe que passa mais tempo com eles. E quero aproveitar essa oportunidade para aquelas mamães que estão a cuidar os filhos sozinhas. Peço a Deus que vos dê a força. Não reúnam com vossos filhos transmitirem ódio que vocês tenham pelos vossos parceiros. O vosso problema com o teu ex é com ele. Não é com os teus filhos. Porque quando vocês se encontraram, os vossos filhos não estavam presentes. E vezes há que os teus pais te aconselharam. Que não vai aí você. Não, mas esse é espiritual. Hoje, pronto, falo já na igreja. Os nossos filhos, as nossas filhas hoje. E os nossos filhos. Estão mais é preocupados, por exemplo, na igreja com aquele que prega bem. Bastou ver um jovem lá, sabe pular bem no púlpito. Sabe pregar bem, sabe trazer. Olá, aqui o livro não sei o que é. Deus está a revelar. Então ela fica atento. Graças a Deus, encontrei. Vou casar com um pastor. Esse aqui será o futuro pastor. Outras, porque prega bem, modera bem. Ele fica sentado. Vou casar com ela para ser a futura diaconisa da igreja. E hoje estamos a ter pastores frustrados. Porque casou com uma irmã que parecia ser diaconisa. É uma bêbada. Casou com uma irmã que parecia ser a futura diaconisa. É a fofoqueira da igreja. É a tal que destrói as famílias. Começou aonde? Vamos começar. Passo aqui a redundância. Enquanto criança. Vamos instruir. Vamos. Vou repetir. Vamos gastar tempo. Não diria até gastar. Investir tempo aos nossos filhos. Sentar com eles. Instruí-los. Como já lemos. Aquilo já diz aqui em Provérbios 22, versículo 6. Vou ler aqui rapidamente. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho não se desviará dele. Queremos. É o futuro. Não se desviará. Está no futuro. Quando crescer. Para termos bons funcionários públicos. Nós precisamos começar hoje. Em casa. Os que roubam dinheiro nas empresas. Já disse. Começaram em casa. São os nossos filhos. Queremos ter bons governantes amanhã. Devem começar em nossa casa. Em casa. É na família. A nós pastores. Não precisamos manipular. Esforçar os crentes. Não. Não precisamos. Paulo em Romanos. Em Romanos capítulo 1 verso 16. Paulo diz que eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Porque é o poder de Deus para a salvação. Logo. Nós não precisamos esforçar. Usar psicologia. Usar não sei o que e tal. Não precisamos. Precisamos é simplesmente buscar a Deus. Orar a Deus. Pedir que Ele nos dê a sabedoria. Acompanhar as famílias. A nossa mensagem hoje. Deve estar virada às pessoas. Não é no bolso das pessoas. Hoje. Infelizmente. Muitos. Pastores. Eu gosto de ser assim direito. Muitos de nós os pastores. Estamos. Mas é preocupado. Até dentro da igreja. Já se faz acepção de pessoas. Quando é para aconselhar o Dino. Que não tem carro. Não tem bicicleta. Não tem pneu. Não tem nada. Quando é para lhe aconselhar. Em pé. Está a falar. Sim. Pode falar. Está à vontade. Sim. Olha. Amanhã. Estou ocupado. Mas se chamar aí. Um Luciano. Que tem um V8. Por mais que seja um crente indisciplinado. Mas como ele traz um bom dízimo. Traz boa oferta. Aí está. E outros até. Olhando para a família. Há pais que fazem separação de filho. Nos filhos nem todos terão. São os nossos. Nem todos terão a mesma sorte. Nem todos terão as mesmas oportunidades. Hoje a paz. Só pelo facto. De um. Ter um bom salário. Ter boa casa. Ter boa reputação lá em cima. Então é o tal. Nas reuniões. Os outros não prestam. E depois criam grandes situações. Pois. Estamos mesmo a caminhar para a reta final. Desta conversa. Recomendações para as famílias. Recomendações para a sociedade. Olha. Não gostaria de terminar. Sem voltar novamente. Parabenizar. O tema. E agradecer. A oportunidade. Porque. Há muita gente. Que nos estão a acompanhar. A estas horas. Que pessoalmente. Se fosse de casa em casa. Não chegaria. A nossa recomendação. É que. Vamos. Investir aos nossos filhos. Vamos. Gastar. Não diria. Gastar. Investir tempo. Educar um filho. Requer paciência. Requer dedicação. Requer entrega. Requer o amor. E requer maturidade. Vamos instruir esses nossos filhos. Para que sejam bons pais amanhã. Vamos instruir as nossas filhas. Para que sejam boas esposas amanhã. Sejam boas donas de casa amanhã. Sejam boas gestoras. Vamos instruí-los. Para que nós possamos ter. Bons futuros governantes. A Bíblia diz. Que bem-aventurado é a nação. Cujo Deus é o Senhor. Não vamos retirar a palavra de Deus. Deve ser o centro de todas as coisas. Esta. É a nossa. Recomendação. Para aqueles que nos estão acompanhando. Novamente. Rápidas melhoras. Rápidas melhoras para aquelas criancinhas. Estão com dodói. Estão acamados. Vamos continuar a orar por elas. Para que sejam restauradas. Como disseste na introdução. Muito bem. Estamos aqui em nome do projeto. O projeto denominado. Minha Família. Meu Tesouro. É um projeto virado. A Famílias. Estamos disponíveis. Para a realização. De palestras. Estamos disponíveis. Aconselhar os casais. Estamos disponíveis. No final. Estarei deixando o meu contato. Ou seja. Os nossos contatos. Estou eu. E o Pastor Adérito. Estamos disponíveis. Já disse da vez passada. Que não paga nada. E. É grátis. O nosso salário. E as famílias restauradas. Porque restaurar. Uma Família. Restauramos a Sociedade. Amanhã vou aconselhar. Alguém que poderá dar-me boleia. Dificilmente. Eu ando a pé. Dificilmente. Muita gente me reconhece. Pela rua. Sobe. Pastor. Para nós isso é gratificante. Não tem preço. O nosso contato é. 924. 26. 1880. Este é meu pessoal. 924. 26. 1880. Estou com o Pastor Adérito da Silva. Que é o Vice. Do projeto. O contacto do Pastor Adérito. É o. 923. 46. 0240. Repito. 923. 46. 0240. Estamos disponíveis. Para podermos. Ajudar aqueles casais. Que estão em conflitos. Inclusive. Fazer acompanhamento. As crianças. Não é. Disponível. Também. Para realizar palestras. Nas escolas. Aos diretores. Que nos estão acompanhando. A estas horas. Estamos disponíveis. Para podermos. Realizar as palestras. Workshop. E. Nas igrejas. Também. Estamos disponíveis. Realizar palestras. Sentar. Direcionamos. Até jovens. Aqueles que estão. A namorar. Já disse. Da vez passada. Para vermos. Que jovens. Às vezes. Estás. Diante de um. Vigarista. Nos ajudamos. Não é. A estes jovens. Para poderem. Serem. 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 Direcionados. E. Acima de tudo. Que eles. Temam. A Deus. Este é o nosso. É o nosso. O nosso. Nossos terminais. Nós agradecemos. Essa oportunidade. Permita. Que eu. Transmitas. Ou seja. As saudações. A todos. Que nos estão. A acompanhar agora. O pastor Adérito. O doutor. Charlie. Também. Está acompanhando. Agora. A um amigo. O nosso amigo. Valdemar. Muito obrigado. E a todos. Que nos acompanham. Obrigado. Muito obrigado. Hoje. Então. Ficamos por aqui. Com este tema. De conversa. Relacionado. Com. Os. Adultos. Do futuro. Que. Precisam. Exatamente. Serem moldados. Hoje. Também. Estamos. A encostar. As portas. Desta edição. Do programa. Namibia. Em sua casa. Queremos. Voltar. Seguramente. Amanhã. A partir. Das. Nove horas. Continuação. Da. Última. Escuta. Muito obrigado. Muitas mensagens. Pai. Está bem. Está bem. De jeito que está com essa aí. Ok.